Olá, amigos! Aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro fraternal, carinhoso, e eu fico tão feliz de saber que eu tenho uma porção de amigos espalhados, agora não é só pelo Brasil, mas pelo mundo também, outros países, e isso é notável, é o que a tecnologia está trazendo para nós outros. Às vezes eu sinto um pouquinho de estar tão fora dessa programação tecnológica do mundo, porque, afinal de contas, eu já estou no portal de saída, e essa juventude que está chegando, dessa infância que já chega com as mãos na tecnologia, isso é notável. Mas tem uma arte antiga que parece que está retornando vagarosamente, e é das artes muito belas, que ficou íncita na sociedade do passado e deveria ficar na sociedade do presente, porque é uma forma também de educarmos e educarmonos, é uma forma de colocarmos um pouco de luz em nossa vida íntima, que é a arte da declamação, a arte de versejar também, de escrever poemas. Antigamente era comum nós, na nossa juventude, escrevermos os nossos sonetos, os nossos poeminhas, oferecendo aos namoradinhos, ou àqueles moços bonitos que a gente via pela janela, assim, pela abertura da janela. E depois foi desaparecendo, a arte hoje praticamente está tão estranha, está muito diferente, não há mais aquela beleza, aquela harmonia, cantar-se as coisas lindas, ou as coisas tristes também, mas com arte. Então, eu gostaria de oferecer aos senhores, a vocês, aos amigos, um poema de José das Chagas. O título é Tempo. Tempo. Raramente a gente para para pensar no tempo. E aqui no poema ele está retratando a partida de alguém, alguém que já está na fase da desencarnação. E então, pede um pouco mais de tempo ao corpo que está sendo deixado de lado. E a forma poética que ele grafou aqui, falando a respeito do espírito que está abandonando o corpo, e como ele deseja ficar, e como o corpo pede a ele o descanso. Vejam que coisa linda a forma como ele coloca. Diz-me o corpo, ao fim dar a jornada terrena. Deixa-me, agora estou em paz, não me prendas assim. Tempo, anseio mais tempo. Exoro vendo o fim, enquanto a morte aos culta a dor que me envenena. Olha que coisa linda, pedindo tempo para ficar na terra. Mas o tempo? Eis que o tempo perdido em pranto surge a cena. Imploro. Ah, tempo, amigo, à beira-te de mim. Quero voltar contigo à entrada de onde vim. Para amar e servir, segundo a lei me ordena. Ele, porém, o tempo, não ouve e afasta-se em surdina. Vamos, concita a morte, a luta não termina. Não me atrases mais tempo à força de teus ais. Onde o tempo? Clamei e a morte me elucida. Tudo terás de novo, o recomeço à vida. Mas tempo gasto em vão. Nunca mais, nunca mais. José Cirilo das Chagas. Olha que coisa notável. Ele coloca dessa forma poética, tão linda, que a alma suplica o tempo, um pouco mais de tempo no corpo. O corpo responde que já está cansado, precisa descansar. E então a morte chega e ele pede à morte que lhe dê um pouco mais de tempo. E ela diz que ela também não tem mais tempo, precisa ir para outras tarefas. Então vai levá-lo naquele momento. E diz a ele então, o tempo que naturalmente ele havia recebido já estava gasto. Esse tempo que passou não volta mais. Todavia, mercê da bondade divina, virão outros tempos, outras chances, outras oportunidades. Não é lindo o poema? Aproveitem. É uma forma também de manter a mente ocupada quando estamos memorizando esses poemas. Eu adoro poemas. E adoro vocês também, meus amigos, queridos. Até. Tchau. 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 Tchau.